A paleoparasitologia e a arte rupestre. A arte rupestre é definida no dicionário de arqueologia como toda e qualquer manifestação plástica pré-histórica que tenha como suporte a pedra. E dentre estas, temos as pinturas rupestres. Sabia que no Brasil temos várias em diferentes sítios arqueológicos? Os povos antigos, na época em que não havia papel, não havia caneta, não havia computador e nem celular, guardavam suas histórias e registravam seu dia a dia nas rochas. Eram cenas do cotidiano, plantas, animais que viam. E não é que olhar para essas cenas pode ajudar os paleoparasitologistas a também descobrirem as doenças do passado? Afinal, existem doenças que acometem determinadas espécies de animais e algumas delas podem ou não também acometer os humanos. Olha só que exemplo fascinante. Na Serra da Capivara, uma das imagens representadas pelos povos antigos são os lagartos. E não é que os paleoparasitologistas acharam o ovo de um parasito que é típico de lagarto, o parafaringodon? Mas espera aí, que essa história ainda vai ficar mais interessante. Eles acharam esse ovo, incoprólitos, que são as fezes antigas, de humanos que viveram naquela região. Mas o que é que esse ovo de lagarto estava fazendo no cocô de gente? Será que ele é de lagarto? Hum, Eureka! Já sei a refeição do dia anterior. Não é que esses danadinhos dos povos que habitaram a Serra da Capivara estavam comendo um lagartinho? Viu como a ciência também é divertida? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.